Foi uma corrida impecável, consegui fazer uma parada perfeita de boxe, consegui manter um ritmo impecável após a parada, fazendo um melhor setor em cima de um melhor setor, ficar na liderança com uma distância boa. Chegou a ser 4 segundos, depois eu fui poupando um pouquinho de equipamento no final para na corrida 2 conseguir também uma pontuação boa. Na hora que eu tirei o pé do acelerador, eu vou escutar a torcida inteira gritando. Eu fiquei todo arrepiado, espero que ano que vem eu sinta bastante vezes. Foi realmente uma etapa sensacional. Só agradecer todo o time da KTF, que fez um carro sensacional essa etapa, que me ajudou a evoluir como piloto esse ano inteiro. Vamos para a semana que vem, vamos tentar, quem sabe, chegar no final do ano brigando pelo título. É hora de ver quem leva o título. Ricardinho larga bem e La Pena vai mantendo a segunda posição. É mais uma vitória, vencendo como ano passado. O maior pontuador também como ano passado, 4 vitórias. Mais um título de equipes. Desde 2017, a nossa equipe Eurofarm RC, vencendo o campeonato de equipes. Então, isso aí nos motiva cada vez mais. Estou muito feliz pela minha equipe e pelos meninos. A corrida hoje foi divertida, largando de trás, mais uma corrida largando de 17º. Mas a gente tinha um bom ritmo e conseguimos levar essa vitória para casa, 35ª da minha carreira.